Olá amores, bem-vindos a mais um vídeo. Como é que vocês estão? Estamos aqui para fazer o rescaldo do desafio. Este vídeo vai sair no dia 1, eu estou a gravar no dia 29, para ser mais precisa quanto às datas. Mas não só dois dias que faltam para concluir o desafio. Ele está a correr bem até agora, não é agora que vai desandar nestes últimos dois dias. Vou já gravar o vídeo para sair no dia certinho, dia 1 de junho. Vai sair aqui o rescaldo do desafio de maio. Espero que vocês tenham visto o vídeo em que eu falo mais sobre o desafio, em que é que consistia, quais eram as regras do desafio. E pronto, porque é que eu me propus a fazer este desafio. Quem acompanhou o Instagram durante o mês de maio, acompanhou vários updates sobre o desafio, receitinhas, muitas coisas boas. Muitas coisas. Fui falando sempre de como estava a correr o exercício, quando não conseguia fazer, quando conseguia. Então, ótimo. Dá para acompanhar em primeira mão, através do Instagram, o desafio. Continuem a acompanhar por lá. Sigam o Instagram, caso ainda não sigam, para acompanharem sempre tudo. Até porque o desafio vai continuar por junho fora, de outra forma, que eu já vou explicar aqui, está bem? Mas agora eu vou incluir os semanários. Todas as semanas eu fiz um takezinho a explicar como é que estava a correr o desafio, como é que eu me estava a sentir, o que é que tinha sido mais difícil, o que é que tinha sido mais fácil, o que é que tinha falhado. E eu vou incluir aqui para vocês saberem, assim, como é que foi cada semana do desafio, está bem? Estamos aqui no dia 8 de maio, para falar da primeira semana do desafio. Esta semana correu muito melhor do que eu esperava. A família foi embora na terça-feira, dia 1 de maio foi o primeiro dia do desafio. No dia 2, a família foi embora, depois do almoço. Mas eu já no dia 1 consegui manter, assim, o foco no que toca à alimentação, com todas as regrinhas que falámos no primeiro vídeo, logo no início do mês. E apesar de eu saber que estava quase a chegar o período, que ia chegar o primeiro fim de semana, e que isso ia tudo ser um desafio, e que eu não sabia bem como ia correr, eu antecipei essas situações, pensei nelas, lá está a consistência, e preparei várias alternativas, várias receitas, várias possibilidades, para eu não ter tanto apetite, nem tanta fome de outras coisas piores, durante todos esses momentos. Consegui, então, fazer muitas refeições com proteína, visto que eu normalmente ao almoço, na refeição principal, não como tanta proteína assim. Consegui fazer refeições com mais proteína ao pequeno almoço e ao lanche, que me deixavam muito satisfeita, muito saciada, e tiravam, de facto, a vontade de comer coisas piores, açúcar, pão, tirava realmente essa vontade. E eu senti isso logo nos primeiros dias. Foi muito fácil adaptar e deixar a alimentação como o que acontece, e não penso em nada, que estava a fazer antes. Correu muito bem, foi muito fácil essa mudança. E depois, lá está, fiz várias coisas com antecedência, para manter ali tudo certinho, e para ter algo para comer, no momento em que começasse a ter fome, e não precisasse de me agarrar a coisas que não queria, não é? Por exemplo, as panquecas. Fiz as panquecas, proteicas, em quantidade, guardei, quando tinha fome ao lanche, ou bati à fome, assim, do nada, e ir lá buscar um bocadinho de uma panqueca, comi uma panqueca inteira. Depende, tinha sempre as panquecas proteicas feitas. Entre outras receitas, que fui experimentando também agora na primeira semana, e correram muito bem. Por exemplo, estava mesmo a chegar o fim de semana, e eu experimentei uma receita com as bolachas Thin, foi para isso que eu as mandei vir do site Prozis, e correu muito bem a sobremesa. Eu tinha imaginado a sobremesa, e ela foi exatamente, correu exatamente como eu tinha imaginado. Inclusivemente, há aqui no canal a receitinha, também vou deixar aqui o link do Reels, com a receitinha mais rápida, para vocês verem e poderem reproduzir. Mas falando em receitinha, nesta primeira semana também fiz, então, a minha encomenda mensal Prozis, e tal como essas bolachas Thin, fininhas, proteicas, que eu mandei vir nesta encomenda mensal, mandei vir muitas outras coisas, a pensar em vários cenários possíveis, no que toca a alimentação, se eu saísse para um barzinho, se eu precisar fazer uma sobremesa ao fim de semana, se eu precisar de comer um doce durante a tarde, quais são as minhas alternativas, o que é que eu vou comer, o que é que me vai apetecer. Então, pensando em todos os cenários, eu fiz a encomenda mensal focada nisso. E o fim de semana? O fim de semana, para além de eu já ter pensado, precisava de um docinho e ter feito essa sobremesa mais proteica, com zero açúcar, já antecipadamente, logo na sexta-feira, aconteceram algumas coisas que saíram ali um bocadinho de controle. Chegou-me o período ao mesmo tempo que chegou o fim de semana, então das duas, uma, ou ia ficar sem apetite nenhum, ou ia-me dar muita fome e vontade de comer. Aconteceu a segunda hipótese, não me deu vontade, assim, de comer. Tirou-me o apetite, sinceramente, a chegada do período, estou a perceber. Mas lá está, fiz bem fazer aquela sobremesinha para o fim de semana, fresquinha, comi algumas vezes e foi muito bom, foi muito bom, eu creio que vou fazer no próximo fim de semana, até porque se fizer assim, de vez em quando, não me farto dela. Estou a perceber. Outra coisa que aconteceu durante o fim de semana, para além de estar com o período, foi ter um almoço família, com a família do Duarte. Então eu sabia que iam haver doces. E é uma falta de respeito, sinceramente, uma pessoa ter lá uma mesa de doces, as pessoas fazem as coisas para toda a gente comer, toda a gente partilhar, e uma pessoa nem sequer provar. É uma falta de respeito. Então, comi bolo, comi bolo de noz, com café. O cafezinho depois do almoço, com um bolinho de noz. Fiz um almoço muito normal, com bifinho de peru, batatas cozidas, favas em vagem salteadas, bastante bom. Um almoço completamente normal, completamente equilibrado. Depois o cafezinho com bolo. Então foi assim o único açúcar, de facto, açúcar bolo, bolo, que comi durante a semana. Não há problema nenhum, faz parte. Comi uma fatia fina e depois comi mais um bocadinho de bolo para acompanhar o café. No que toca ao exercício, aí falhou, aí falhou redondamente. Porquê? Os meus ténis que eu estava à espera para fazer exercício em casa, atrasaram a chegar. Depois no sábado chegou um período com umas dores, assim, logo potentes. Então parei outra vez para fazer exercício. Hoje, segunda-feira, é dia de edições. Não vou fazer exercício, já costuma ser um dia em que eu não faço exercício, porque é dia de estar focada no computador, a editar todos os vídeos da semana. Então, na primeira semana só fiz exercício um dia. Dois dias, vá, se contarmos com o primeiro dia do mês, dia 1, em que fui fazer uma caminhada à serra com a família. Estamos aqui a conversar do Porto. Sim, amor, segunda-feira estou no Porto. Daqui a nada regresso ao Douro. Espero que vocês me estejam a ouvir, porque vocês estão com o plástico aqui atrás de vocês, a ver se vocês não aquecem, porque o sol estava a bater-vos mesmo na cabeça e não faz bem. Certo? Então, a ver se não vos bate tanto o sol. Vou falar um bocadinho como é que foi esta semana, quanto ao desafio do mês, está bem? Na semana passada eu prestei muita atenção a certos detalhes, porque aconteceu alguma coisa, assim, várias coisas ao mesmo tempo, tal como vos falei, mas, curiosamente, esta semana, apesar de não estar com o período, apesar de uma série de coisas, foi muito parecida com a semana passada. Por causa do exercício, então, fiz mais ou menos as mesmas vezes que na primeira semana do desafio. E quanto à alimentação, também foi muito parecido, o que foi bom, se querem mesmo saber, eu acho que foi muito positivo. Comi sobremesa, domingo depois do almoço, exatamente como na semana passada, como na primeira semana do desafio, em que foi um almoçinho de família, com a família do Duarte, acabei por comer o bolo, lembram-se? Nesta semana, foi almoço em família no domingo, na casa da mãe da Ana, e ela fez uma sobremesa de bolo de bolacha, e eu comi uma fatia com um cafezinho, está bem? Então, foi muito parecida até na alimentação. Uma coisa que eu fiz, e que estou sempre a dizer aqui, é uma pessoa antecipar as refeições, para depois não ficar desesperada de fome, não ficar a pensar demasiado naquilo que quer e precisa comer, estou a perceber. Então, preparei-me e trouxe muita coisa do Douro, que não tenho, normalmente, que não consigo encontrar em qualquer sítio, não é? Minha granola preferida. Pronto, várias coisinhas. E depois, aqui, quando cheguei a Guimarães, fui logo ao Lidl, comprei muita salada, fruta, comprei saladas daquelas de comer fora de casa, caso precisasse de uma refeição rápida, ou tivesse sangulosa, qualquer coisa, sei lá. Comprei, assim, muita coisa diferente, e então, no sábado, deu-me assim um bocado a fome demais, depois do almoço, por volta das 3, 4 horas, eu fiquei com um buraco de fome de apetite imenso, mas tinha muita coisa aí em casa para comer. Tinha morangos, tinha maçãs, que eu adoro, maçã golden, tinha iogurtes proteicos, tinha a minha granola, tinha bolachinhas proteicas, portanto, tinha uma série de coisas que não me faziam cair em tentação. E tinha sempre alternativas, então, nem sequer vontade me dava de comer outras coisas. E é bom uma pessoa perceber que consegue, e que tem a capacidade de dizer que não, fazer preferências, escolhas, decidir que sim nos momentos, que não noutros, é tão bom, é tão bom uma pessoa sentir, este desafio está a ser ótimo para eu sentir, sentir-me mais no controlo dos meus apetites, dos meus impulsos para comer certas coisas. Isso é ótimo, não que uma pessoa não deva ceder sempre aos impulsos, de vez em quando, realmente, o corpo precisa de tudo, um bocadinho de tudo, não tem mal nenhum. Mas este desafio é mesmo para eu prestar atenção nisso. E ao ter sempre isso na cabeça, presto mais atenção e aí consigo decidir se é o momento de comer algo fora do desafio ou não. Estão a perceber? Então, quando como algo fora do desafio, como foi no caso dos últimos dois domingos, em que comi sobremesa, estava tudo bem, estava tudo bem, porque foi escolhido, foi pensado e foi decidido. Estão a perceber? Olá, estamos aqui numa terça-feira. Hoje é dia 23 de maio. Devia ter feito o update ontem, não é? Quanto à última semana, à terceira semana do desafio, mas eu não estava bem virada. Foi dia de edições e estava, assim, com um aspecto duvidoso. Estou aqui, então, para fazer o update quanto à terceira semana do desafio do mês, que eu posso dizer que foi a melhor semana do desafio. Foi a melhor semana. Fiz exercício todos os dias, menos na segunda-feira, porque estava em Guimarães e vinha para cá, foi uma confusão nesse dia, há vlog aqui no canal. Todos os outros dias eu fiz exercício. No domingo não fiz. À segunda-feira, normalmente também não faço, porque é dia de edições, eu começo bem cedo as edições, mas eu fiz exercício, mesmo assim, ontem. Porque decidi começar logo a editar de manhã, mas enquanto os vídeos portavam e tal, que é uma coisa demorada, fui fazendo exercício. Então, deu para equilibrar. Portanto, se uma pessoa quiser, realmente encontra sempre ali um buraquinho onde encaixas as coisas que realmente quer fazer, que se propõe a fazer. E prioriza, não é? Tem que dar prioridade a isso. Quanto à alimentação, também correu muito bem. Nas primeiras duas semanas foram bem parecidas, tal como eu vos disse, quanto a exercício e a alimentação. Esta última semana também foi melhor, porque, por exemplo, no domingo acontece sempre algum tipo de excesso. Na primeira e na segunda semana aconteceu sempre uma sobremesa, por exemplo, não é? Desta vez não aconteceu sobremesa, mas fui ao cinema com o Eduardo, também há vlog disso, e para não comer as pipocas, tem muito açúcar, pedi nachos. Também é uma gulodice, mas pronto, é uma gulodice que não é açúcar, não é? Então, que está a cumprir, que está dentro do desafio. Comi nachos, não foi a minha coisa favorita, mas é bom, é bom. E soube-me bem, e depois comi uma saladinha, então, tudo bem, correu tudo bem. Foi um domingo, assim, um bocadinho, eu estava assim, um bocadinho a perceber o que é que ia acontecer, quais eram as minhas hipóteses fora de casa, no shopping, visto que nessa vez, nesse domingo, não levei marmita, neste último domingo, não levei marmita, para lá, nem nada, mas correu tudo muito bem, muito bem, e não me deu vontade, sinceramente, de comer a pipocas. Uma coisa que eu tenho notado, é que quanto menos açúcar eu como, menos vontade eu tenho de comer. Eu tenho sentido isto nesta terceira semana, não me lembro já. Quando me apetece um doce, eu penso automaticamente, já é quase instantâneo, já penso automaticamente num bolinho de caneca, numas panquecas com molhinho zero, já penso assim, alternativas que não incluem o açúcar. Isto pode fazer parte do desafio, pode ser por causa do desafio, mas eu acho que também tem a ver com o paladar. Quando o paladar está muito aceso, muito presente na nossa memória, parece que ficamos com muito mais vontade. Eu acho que já falei disto noutras ocasiões. Quando eu como pipocas, no dia seguinte, fico com mais vontade de mim pipocas. Quando eu como gomas, no dia seguinte, fico com muito mais vontade de voltar a comer gomas. Então, acaba por ser interessante perceber que o meu paladar, nesta terceira semana, está muito mais específico. Percebem? Já não pensa tanto em açúcar. Já não fico com vontade de comer açúcar. Eu nunca tivesse vontade de comer açúcar, porque eu não sou uma pessoa muito bolosa com açúcar. Mas já não fico com tanta vontade. Por exemplo, outra coisa que me acontece, tem-me acontecido nesta terceira semana, é ficar com que me dá vontade a meia da tarde comer qualquer coisa. Vou buscar uma maçã, vou buscar uma fruta, que nem sempre me dá vontade de ir buscar. No inverno, então, é muito difícil, mas pronto, como agora os dias também já estão um bocadinho mais quentes, já me dá vontade de ir buscar. Então, esta terceira semana tem sido mais equilibrada ainda do que as outras duas primeiras. E está a ser muito interessante perceber que estou a sentir essas mudanças, não é? As minhas preferências, naquilo que me lembro de comer. E o exercício tem-me feito muito bem, o exercício tem-me feito muito bem, amores, para aliviar o stress, para me sentir mais concentrada, para me distrair. Às vezes, uma pessoa está a fazer exercício, está concentrada nos músculos, mas, por vezes, alienia-se, alienia-se, isto existe, afasta do pensamento e começa a pensar em outras coisas e não sei porquê. É como se fosse, assim, um ritual, praticamente. Há dias em que não tenho muito tempo, faço só 20 minutos. Há dias em que tenho mais tempo, faço 30, 40, depende. Mas, o que interessa é fazer, mexer o corpo, manter os músculos ativos. Tenho mantido também o foco quanto a não repetir as refeições, está bem? Isso acontece muito raramente, repetir as refeições, por exemplo, recentemente a minha mãe fez batatas fritas caseiras, eu adoro batatas fritas caseiras e eu comprometi-me a não comer batatas fritas de pacote, mas as batatas caseiras estão livres, não é? Contudo, eu no desafio disse que não ia repetir, por exemplo, nas refeições e repeti, batatas fritas repeti, amor, repeti. Portanto, são exceções que me dou também, não vou estar aqui, porque eu não estou de dieta, amor, percebem? Às vezes recebo alguns comentários de amor a dizer assim, ah, não devias comer tanto isto ou comer tanto aquilo. Amor, eu não estou de dieta, eu não estou a contar calorias, eu estou focada no meu bem-estar, estou focada no meu bem-estar físico e psicológico, obviamente, isso não pode ser uma coisa que me deixa batida, triste, desmotivada e muito menos sem energia, tem que ser algo que me dê energia. xarã, aqui estamos novamente para falar desta última semana do desafio. Eu sinto que esta última semana do desafio foi muito mais fácil no que toca a um aspecto, que eu já vou especificar, e foi mais difícil no outro aspecto, está bem? O que é que tem acontecido? Eu tenho sentido que o meu corpo está mais forte, eu esta semana que passou consegui finalmente fazer 40 minutos seguidos de exercício, que era uma coisa que eu já não fazia há muitos, muitos meses, 40 minutos seguidos de exercício, assim, de intensidade média, eu fico a suar muito, eu sinto a roupa conforme me deito para fazer os exercícios, a roupa a deslizar pelo corpo, estar com o corpo úmido, com o regadio a suar, que é uma coisa então que eu raramente sinto, raramente chego ao ponto de suar, às vezes subo um bocadinho de pescoço, subaquinhos, às vezes aqui do meio das maminhas, pronto, mas tenho sido diferente a intensidade de exercício e passou para outro nível, sinto os meus músculos fortes, alimentados, sinto-me realmente mais capaz e chego ao fim dos 40 minutos de exercício, muito suada, mas aguentarei mais, portanto, o que eu estou a pensar a fazer é, nas próximas semanas, continuar com os 40 minutos de exercício, mas adicionar carga para ficar aí mais desafiante um bocadinho, mas também pouca, tenho que fazer isso gradualmente para não magoar os meus músculos, visto que eu não faço exercício com o acompanhamento de um profissional, portanto, temos que ter cuidado, moço, cuidado a fazer exercício em casa, optem sempre por exercícios de menos intensidade e vão gradualmente aumentando o tempo, a duração do exercício e a carga muito devagar, está bem? E então, eu faço isso muito lentamente como vocês sabem, até porque, quando há alguma coisa que sai um bocadinho da rotina, eu parto de exercício, portanto, há ali uns passinhos que se dá para trás, como se eu também deve considerar, então, fiquei muito feliz por finalmente fazer 40 minutos de exercício seguidos e aguentar super bem, hoje também fiz, fiquei sentindo-me muito bem e pronto, fiquei muito feliz por causa desse avanço. Quanto à alimentação, portei muito bem, vocês viram, nas primeiras duas semanas houve uma exceção quanto ao açúcar, nos domingos, porque houve em dois domingos seguidos, no início do mês, almoços de família, então, nesse sentido, não me custou, porque eu foquei-me muito na... como eu me sinto após comer essas coisas, então não me custou. Contudo, esta última semana, que é sobre o que estamos a falar agora, eu ando assim, depois do almoço, isto aconteceu-me toda a semana, esta que passou, depois do almoço, tipo, por volta das duas, entre as duas, três e meia, sou agora três e meia, vocês nem sabem como é que eu estou, entre essa hora, tem-me acontecido ter tanta, tanta fome de doces, não é bem apetite, é mais do que apetite, é fome mesmo, assim, de um buraco no estômago e eu acabei de comer, eu almocei há algum tempo, portanto, não fazia sentido, normalmente, normalmente, eu almoço normal e depois, às cinco e meia, seis horas, como o meu lanche a jantarado, porque eu não costumo jantar e vocês seguem aqui há mais tempo, sabem que é assim que funciona. Não tem acontecido isso, não tem acontecido isso nesta última semana porque eu fico esfomeada e com vontade de comer açúcar. Último dia do desafio, amor, estamos aqui de manhã, olha, já estou pronta para fazer o exercício de hoje, correu tudo bem até agora e queria fazer um update quanto àquilo que eu disse de estar assim a apetir muito açúcar, como é que eu sou tão pasmada tendo o período há duas décadas? Expliquem-me isto. Amor, já é óbvio que é TPM, o período costuma chegar-me entre dia 3, dia 6, depende, assim varia um bocadinho, ou seja, na última semana do mês anterior, do mês 5, do mês anterior, eu fico esganadinha de fome, de apetite e normalmente tenho tendência a querer doces, que é uma coisa que no resto do mês não tenho tanta vontade assim, eu sou mais salgados. Então é uma coisa normal, é uma coisa normal, hormonal, completamente aceitável, não é nada relacionado com a restrição que eu tenho feito, é mesmo TPM, estão a perceber? e eu tenho feito isto, que eu vos disse, que é feito o bolinho de caneca, feito assim um docinho, sem açúcar, durante a tarde. Simples e fácil, está bem? Só para fazer esse update. O que é que eu faço, em vez de comer estes chocolates, que eu adoro? É fazer um bolinho de caneca, com bastante adoçante, com cacau, mesmo cacau, de verdade, por isso tem que levar bastante adoçante, que também não é maravilhoso, não é? Montes, quantidades de adoçante, por semana, por dia, portanto, isso é irrisório. Esse bolo em específico, tenho que colocar bastante adoçante, porque o cacau é mesmo muito amargo, muito azedo, não é? Porque é cacau 100%, pó mesmo, mas tenho tirado um bocadinho, assim, a vontade. E o que é que eu fiz ontem? Ontem eu senti que nem o bolo, adoçado, ia chegar para me deixar satisfeita. Então o que eu fiz? Esta embalagem aqui, de manteiga de amendoim, está quase a acabar, já tem pouco produto, cá dentro. E este Whey Diet Zero, também não tem açúcar, mas lá está, é docinho. E tem sabor, assim, a bolachinha, estão a ver? Coloquei, assim, um doseador cheio, aqui dentro, e misturei bem, para comer com o meu bolinho de caneca, de cacau. E ficou bem docinho, e tirou um bocadinho, essas ganas. Em Junho, como vai ser? Agora é o mês de Junho, amores. Então, o mês de Junho vai ser o mês, em que eu vou manter o desafio, está bem? Manter o desafio, apesar destas coisas que eu estou a sentir, principalmente por isso. Eu não posso dar-me abertura, para escolher o que me apetece, porque me apetece, só porque me apetece, quando fizemos um trabalho, várias semanas, quando me senti tão bem, por estas semanas todas, tudo me fez-me sentir bem, a segurança que eu sentia, a capacidade que eu tinha de levar avante as minhas escolhas, de me sentir capaz, de escolher, de dizer não ao que eu não queria, o facto de me sentir bem, de o meu corpo estar realmente muito mais forte. Sério, amor, eu não fazia 40 minutos de exercício há muito, muito, muito tempo. Então, eu sinto realmente que houve melhorias muito grandes. Estas mudanças fizeram melhorias muito grandes no meu corpo. prestar atenção à proteína que eu ingiro, ao açúcar que eu como, e a diminuir isso a praticamente zero. Então, tudo isso faz diferença. Então, em junho é para continuar. Eu vou continuar a mandar vir do site Prozis coisas mais proteicas, snacks melhores, menos piores, para me ajudarem neste processo, neste processo de manter este desafio, que, entretanto, deixará de ser um desafio um dia, esperemos, mas o mês de junho é diferente do mês de maio, porque o mês de maio, como vos disse no início do mês, é um mês mais sereno, em que eu ia voltar à rotina. Em junho? Nem por isso, amor, nem por isso. Então, já há uma série de datas em que eu sei que o desafio não vai correr bem e está tudo bem. Então, nesses dias, não é para haver desafio. Estão a perceber? Está tudo bem. Está tudo bem. O que se quer é equilíbrio. Por exemplo, dia 2 de junho é o meu aniversário. Logo, não há desafio para ninguém. Esqueça o desafio. Dia 8 é o dia da comunhão de uma priminha minha. Vai haver uma grande festa, a família que vai adorar o dia todo. Vai ser um casamento. Vai ser muito bom. E então, também vou comer o que me apetece. Vou comer o que me apetece. Muitas sobremesas, muitos bolos. Vou comer tudo, o que me apetece. E depois, devo ir para Guimarães ou Porto. Não sei se vou passar para Guimarães quando vou para Porto. Não faço ideia. Ainda estou para decidir. Ainda estou para pensar. Mas vou. E então, vou manter o desafio lá, tal como fiz este mês, quando fui para Guimarães ou Porto. Portanto, vou manter o desafio. Mas, entretanto, vou para Lisboa, amores. Depois conto-vos melhor sobre isso nos vlogs. Vou para Lisboa. E não vou estar peranoe que em Lisboa com alimentação. Vou fazer escolhas quando for possível. Escolhas melhores, que me fazem melhor, que me fazem sentir bem. Claro que sim, não é? Obviamente, eu quero me sentir bem. Quero estar energizada. Quero me sentir realmente bem. Mas, se não for possível, se não for possível, vou fazer o quê? Nada. Vou comer o que houve para comer e vou estar relax quanto a isso. Então, é assim, amores, que vai ser o mês de Junho. Está bem? Vou fazendo updates ao longo dos vlogs. Vou partilhando com vocês o que eu como, o que eu escolho, o que como, o que não há, tudo. Mas, ao mesmo tempo, acho que não vou fazer um update no fim, nem semanal, como fiz agora. Porque o desafio, o objetivo do desafio é prestar atenção àquilo que eu como, às escolhas que eu faço. Há quantidade de vezes que eu me dou desculpas para sair daquilo que me faz bem. Era esse o objetivo principal do desafio e eu sinto que se for mantendo o desafio com aberturas, como vai ser em Junho, quando é suposto haver aberturas e, pronto, sair do desafio, que um dia isso vai ser natural. as exceções vão voltar a acontecer no momento em que tem que acontecer e não só porque eu me desculpo e, ah, hoje sim, ah, hoje acordei um bocadinho mais tarde, ah, hoje não sei o quê, ah, hoje eu mereço, ah, hoje não sei o quê. Percebem? Então, este o objetivo. O objetivo é que um dia o desafio já não seja um desafio, seja simplesmente algo que eu fazia há algum tempo atrás de forma mais natural. Porque eu já fiz estas coisas de forma muito mais natural, ultimamente nem por isso. Já falamos sobre isso. Enfim, é esse o objetivo. Então, Junho será assim. Será este o plano de Junho? É este o calendário de trabalhos para Junho? Contem tudo, amores. Contem tudo nos comentários. Espero sinceramente que vocês tenham gostado deste vídeo aqui. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de seguir lá o Instagram porque eu referi várias coisas que mostrei por lá e que estão no feed. E não se esqueçam também de seguir o TikTok porque é o mesmo arroba do Instagram. Não há motivo nenhum para não seguir o TikTok também. Sigam em todo o lado. Subscrevam aqui o canal para não perderem 4 vídeos por semana segunda, terça, quinta e sexta às 6 da tarde. Estava a dar uma fuminha muito grande e eu vou fazer um bolo de caneca. É isso que eu vou fazer. Não vou sair daqui sem fazer um bolo de caneca. Tchau, tchau, amores. Um beijo enorme. Até ao próximo vídeo.